Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Vocês vão começar agora a fazer um curso sobre audiência pública interativa. Esse curso vai durar três dias, tem uma carga horária de seis horas, tá? Para efeito de aprovação, o Sefora exige 70% de frequência. Então, o curso acontece hoje, na sexta-feira e na segunda-feira também, tá bom? Só um minutinho. Quem vai ministrar esse curso para vocês é a Alessandra Miller Vidal Guerra, ela é analista legislativo, pós-graduada em Políticas Públicas pelo Sefor, graduada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, membro do Comitê Gestor do Portal, atuou também como coordenadora geral do programa Carta Resposta e atualmente ela está lotada no departamento de comissões, gerenciando o núcleo de democracia digital, do qual faz parte o programa e-democracia. Ela será a instrutora do curso. E a gente também vai ter a participação de dois monitores, que é o Daniel Chin de Souza, ele é técnico legislativo, formado em administração de empresas pela Universidade de Brasília, pós-graduado em Gestão de Pessoas pela Universidade Gama Filho e em Psicopedagogia Clínica e Empresarial pela Universidade Católica de Brasília. Trabalhou no setor financeiro, no planejamento governamental e atualmente faz a gestão das redes sociais do Portal e Democracia. E o Gilson Vasconcelos Dobin, que é analista legislativo, pós-graduado em Educação Corporativa pelo Instituto de Educação Superior de Brasília, o IESB, e em Metodologia de Educação à Distância, com foco em comunidades virtuais pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Atualmente, ele compõe também a equipe de supervisão pedagógica do núcleo de democracia digital, do departamento de comissões da Câmara dos Deputados, é instrutor nas áreas de ciência política, visão sistêmica e moderação pedagógica virtual e coordenador geral adjunto do Eco-Câmara. E hoje, para iniciar o curso também, nós teremos como convidado especial, Cristiano Ferri Soares de Faria, que é doutor em Sociologia e Ciência Política pelo IESP da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e é diretor da Coordenação de Cidadania e Qualidade Legislativa. Então, para começar, eu peço só a gentileza de que vocês deixem os celulares no silencioso, para não atrapalhar o andamento da aula e uma boa aula para vocês, tá? A sua palavra. Obrigada. Deixa aqui, o Cristiano vai depois precisar. Então, gente, bom dia. Eu acredito que a maior parte aqui, muitos já conhecem o que a gente está fazendo aqui, que é a audiência pública interativa. Mas, nesse curso, a gente pretende mostrar o processo que a gente tem trabalhado bastante, tem amadurecido e a gente queria, assim, passar de uma forma bem tranquila e bem simples para vocês fazerem uso no dia a dia de vocês, né? Então, a ideia do curso serão essas três aulas. Hoje é uma parte mais contextualizada, para o que o Cristiano vai falar, depois eu vou falar sobre o processo. Na sexta-feira, vai ser realmente mão na massa, já, para a gente começar a entender bem como é que se faz a divulgação da audiência pública interativa, porque ela só funciona se realmente as pessoas souberem o que está acontecendo, né? Então, a divulgação é indispensável. E a moderação, que é a hora lá no online, quando a gente começa a interagir com as pessoas, né? Então, isso são coisas muito sutis, a gente precisa ter, assim, muita calma para tratar sempre com a sociedade, porque o que você está escrevendo ali é online, está aparecendo, fica registrado, né? Então, a gente pretende fazer um dia só sobre isso. E o último seria uma simulação, a gente vai estar, novamente, na ferramenta e a gente vai fazer como se estivesse acontecendo uma audiência pública interativa, tá? Então, essa é a dinâmica, então, do curso. Então, vamos começar agora ouvindo o Cristiano Ferri, especialista em democracia digital. Ele vai passar bastante conhecimento para a gente aí. Vamos aproveitar. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Esse curso, como a Alessandra ressaltou, ele vai ter um objetivo bem pragmático, é como botar a mão na massa mesmo, como operacionalizar essa forma de interatividade que nós estamos fazendo aqui no Parlamento. Eu queria, antes, falar rapidamente, até para a gente situar aonde que está essa experiência, qual o objetivo dela, aonde queremos chegar, aonde está o Parlamento, hoje, nesse cenário do século XXI, esse cenário conturbado, esse mundo confuso de hoje, esse mundo onde parece haver, parece estar acontecendo uma mudança, uma mudança na sociedade, uma mudança na política, uma mudança no governo, na ideia de governo. E eu queria começar trazendo essa frase aqui para vocês, tá? A Catherine Bracer é uma dessas, que a gente chama de geeky. Vocês sabem o que é geeky? Talvez muitos dos filhos de vocês sejam geeks. Geeks são aqueles meninos, garotos, que usam as redes sociais e a tecnologia como parte da sua vida. É como se fosse, um amigo meu falou dessa forma, eu não concordei direito, mas eu acho que tem muito a ver. É o nerd voltado para as redes sociais. É o garoto que com seu laptop, com seu telefone celular e smartphone, com seu tablet, ele vai se conectar no mundo, ele vai fazer política nas redes, ele vai conversar com os amigos, ele vai trocar conhecimento, ele vai estudar, ele vai fazer tudo, quase tudo, nas redes sociais. Esses são os geeks. Então a Catherine Bracer é uma dessas geeks, e ela coloca essa frase que sintetiza muito o momento que nós estamos vivendo. E o nosso papel aqui como parlamento, como servidores públicos de um parlamento, nesse cenário de hoje. Cidadãos usando ferramentas do século XXI para falar, ou seja, os nossos filhos, os nossos netos, estão aí usando essas ferramentas. A iniciativa privada, a sociedade civil, já se apoderando dessas ferramentas, muito rapidamente. O governo usando ferramentas ainda do século passado, para ouvir, atendendo o telefone, recebendo e-mail, recebendo cartas, conversando pessoalmente. E ferramentas do século XIX para responder. Ou seja, as respostas entram num processo burocrático, tramitam pela casa, e depois de não sei quantos dias, quando saem, elas respondem, e de forma às vezes insuficiente, ao cidadão. Mas o cidadão, no século XXI, ele quer a resposta agora. Ele está precisando dessa resposta agora, porque é tudo online. E nós podemos ter um parlamento online? Nós precisamos ter mais interatividade no parlamento? Quais são as vantagens disso para os deputados? Quais são as vantagens disso para a sociedade? Quais são os desafios dessa nova dinâmica? É o que eu gostaria de falar aqui rapidamente. Muito se fala hoje que nós estamos vivendo a crise da democracia. Não, fica aqui. De boa. Nós estamos vivendo a crise da democracia. Você sabe que a taxa de aprovação do nosso parlamento, do Congresso Brasileiro, não passa de 20%. É 18%, 20%, 19%, 21%. Está sempre lá nos últimos. Entre instituições, coloca lá, bombeiro lá em cima, justiça, não sei o quê. Congresso lá embaixo. Você sabe qual foi a taxa de aprovação do Congresso americano no ano passado? 12% dos americanos gostam, aprovam o seu Congresso Nacional. Ou seja, não é só um problema brasileiro. Porque a sociedade tem críticas, a mídia tem críticas ao parlamento. No mundo inteiro se critica hoje a ideia de Congresso Nacional. Você sabe que o americano odeia comunismo, não é isso? Sabe qual foi a taxa de aprovação do comunismo nos Estados Unidos, comparativamente ao que eles aprovam do Congresso? Foi de 15%. Mais do que o Congresso. Ou seja, a taxa de desaprovação do Congresso, da ideia de parlamento, está muito grande. Esse texto que eu distribuí aí para vocês, quem não recebeu aqui, pega aqui com a Alessandra, tá? Que mostra a eleição da Itália. Pretensamente, o partido que mais teve votos, é um partido que defende o fim dos partidos. O que será isso? O que está acontecendo? As pessoas estão descontentes com a política, como ela é feita hoje. Mas está surgindo aí, gente, uma nova política, uma nova forma de relacionamento. Qual seria a solução para esses problemas, então, dessa crise da democracia? A gente abrir mais as instituições. Nós deixarmos os nossos parlamentos, o nosso governo, nossos governos mais interativos, mais abertos, mais conectados, mais responsivos. Entender mais, ficar mais próximo do cidadão. não apenas no momento da eleição, mas durante o exercício do mandato. E aqui eu queria deixar bem claro, que há um grande questionamento, e há uma grande dúvida sobre formas de participação no Congresso. a participação que nós defendemos aqui no Congresso, é uma participação onde, na verdade, se fortalece o papel do parlamentar. O papel de mediação, de representação do parlamentar, de defesa dos direitos da sociedade, é fortalecido quando ele ouve melhor a sociedade. Por que que nós falamos numa audiência pública interativa? Quais são os limites da nossa audiência pública que não é interativa? Ou seja, a audiência pública é tradicional. Vamos pensar num tema qualquer aí. O marco civil da internet, que foi uma comissão maravilhosa que funcionou aí no ano passado, com muita polêmica, muita discussão, com diversas vertentes, diversos grupos. e o que aconteceu? Foi um caso onde mais ocorreu audiência pública. Nós tivemos aqui umas cinco ou seis audiências públicas, algumas fora de Brasília, ou seja, isso já é muito bom, a cama aí é onde o Brasil está, diminui o custo de vinda para cá, é muito caro vir à Brasília, é caro vir, é caro ficar, um dos hotéis mais caros do Brasil, é difícil chegar ao Congresso, o Congresso não é perto dos hotéis, é difícil, é fácil muitas vezes entrar no Congresso, mas é difícil muitas vezes acessar os deputados, os deputados são muito ocupados, mas se fez lá, audiência pública, ouvindo cinco, seis pessoas no dia, houve outra audiência pública, ouvindo mais cinco, seis, no final, depois de cinco, seis audiências públicas, se ouviram aí cerca de trinta pessoas, foi uma forma de se ouvir a sociedade, muito grande, tendo em vista que, não considerando o uso da tecnologia, agora, quando nós colocamos tecnologia, quando nós colocamos as tecnologias de informação e comunicação, nós podemos ouvir muito mais pessoas, esse é o ponto, o que a tecnologia, a internet, está trazendo hoje, diferencial, primeiro, redução, são quatro coisas, custo, tempo, escala, e espaço, redução de custo, você da sua casa, você pode interagir, participar, você não precisa vir ao Congresso Nacional, é muito caro, é difícil, vir ao Congresso Nacional, você chega aqui, muitas vezes não tem cadeira, não tem espaço, é quente, é difícil, então, redução de custo, tempo, você pode participar, muitas vezes, de um debate no Portal de Democracia, ou em outro local, na hora que você puder, você chegou em casa à noite, você tem um tempinho, você pode discutir, espaço, ou seja, você, onde você estiver, você pode participar, em escala, podemos ter, em vez de uma audiência pública, com 15, 20, 30 pessoas, ter, uma audiência pública interativa, com 500 pessoas participando, então, a ideia de audiência pública interativa, gente, é, de permitir que várias outras pessoas, que não podem chegar aqui, que não tem acesso ao Congresso Nacional, podem, então, deixa eu ficar aqui, obrigado, eu volto, que podem acessar, o nosso Parlamento, eu vou mostrar aqui, eu queria passar, o que está acontecendo no mundo, tá, então, eu tenho passado aí, alguns anos, observando, tanto o movimento da sociedade, como é que a sociedade tem evoluído, e tem utilizado essas ferramentas, como, o que parlamentos, no mundo inteiro, estão fazendo, para, facilitar essa interação, lembrando, sempre, gente, sempre essa forma de participação, entre parlamento e sociedade, é no sentido de fortalecer, o trabalho do deputado, e de não, e não de substituí-lo, eu sou daqueles, como muitos outros, que não acreditam muito, em democracia direta, pelo menos, não hoje, de que um dia, que há esse temor, de que um dia, o povo, substituirá o Parlamento, de que o povo, poderá diretamente, tomar decisões, eu não acredito nisso, e as formas de democracia direta, como o plebiscito e referendo, por exemplo, são algumas das mais questionadas, porque os debates, que antecedem as decisões, são muito fracos, então, uma boa, um bom volume, de pesquisadores, nos quais, nos quais eu me apoio, e muitos outros, defendem, que a melhor mistura, é entre, representação, e participação, e essa participação, que o parlamentar, ouvindo mais as pessoas, ouvindo as mais diversas opiniões, coletando ideias, conhecendo melhor, as diversas realidades, do Brasil, eles vão poder, decidir melhor, com os mesmos poderes, que sempre tiveram, com o poder de decisão, por quê? Porque no final das contas, as decisões, não saem, se não tiver, sentado na mesa, deputados, que vão poder, fazer, fazer as mediações, necessárias, dizer, olha, esse interesse aqui, é muito bom, mas, por um motivo X, não vamos aceitá-lo, então, há necessidade, de dividir, de, estabelecer consensos, na busca do consenso, é, importante, tomar decisões, tá, e essas decisões, são decisões, tomadas da mesma forma, como sempre foi, agora, essas decisões, legislativas, podem ser fortalecidas, quando os deputados, estão mais abertos, a ouvir, tá, e façam saudação, aqui, ao nosso diretor, Silvio, pela sua presença, bom, eu vou mostrar, então, o que está acontecendo, em alguns lugares do mundo, para vocês, então, terem uma ideia geral, do que nós estamos falando, um dos primeiros projetos, de participação, digital, aconteceu no parlamento, da Nova Zelândia, onde as pessoas, preenchiam o formulário, tá, isso aqui, já tem muitos anos, cerca de seis, sete anos, as pessoas, preenchiam o formulário, apresentando sugestões, a um determinado projeto, para as comissões, então, o relator, daquele projeto, ele, ouvia, e fazia uma referência, sobre aquelas sugestões, e no seu parecer, ele dizia, por que acatava, por que que não acatava, justificava isso, e esse parecer, era aprovado, então, essa foi uma forma, bem rudimentar, de participação, uma outra forma, foi, a realizada, pelo parlamento basso, que é uma região, da Espanha, e a ideia aqui, era o seguinte, é um fórum aberto, onde as pessoas, poderiam fazer perguntas, para os parlamentares, e aqui, o foco, era, fortalecer os partidos, ou seja, somente, os partidos, podem responder, e interessante, que havia uma competição, entre os partidos, do congresso nacional, para responder, aquela petição, aquela pergunta, aquela sugestão, feita pela sociedade, ou por cidadãos, uma das experiências, mais robustas, é, a do senador virtual, no Chile, e que tem, tem servido de inspiração, inclusive, para o nosso projeto, a democracia, e muitos outros, a ideia aqui, é o seguinte, você cidadão, é um senador virtual, e a sua opinião, vai ajudar, os senadores reais, a decidirem, então, como é que você, senador virtual, decidiria, esse projeto, então, é uma equipe lá, que traduz, o conteúdo, dos projetos, o teor dos projetos, em uma linguagem, mais simples, em perguntas fáceis, para que o cidadão, entenda, e o cidadão vota, e coloca seus comentários, ao final, isso é um relatório, é feito um relatório, e encaminhado, para os senadores, senadores, leem isso, alguns não leem, fica a seu critério, serve como, um instrumento, de informação a mais, para a sua decisão, então, gente, vamos falar um pouquinho, aqui, do nosso, portal, a democracia, que tem, mais ou menos, o mesmo objetivo, é um portal, de consulta pública, os cidadãos, que participam lá, não tem poder, nenhum, de decisão, então, a, sob demanda, de um parlamentar, se forma, uma, discussão, então, por exemplo, a deputada Manuela Dávila, e outros deputados, encamparam, uma discussão, e foi inclusive, tema de uma comissão, especial, que é da política, da juventude, então, ela pediu ao portador da democracia, que criasse, uma discussão sobre isso, né, uma, que a gente chama, de uma comunidade virtual, festival, e, pessoas, como, esse, cidadão, lá de Manaus, Jacob Silva, defendia essa ideia, numa das discussões, estudantes, pobres, não tem condições, de sustentá-lo, eles precisam trabalhar, é um problema crônico, que o brasileiro tem, então, os deputados, ouviram, quer dizer, ele, ele queria muito expressar, antes disso, ele queria muito expressar, essa opinião, o que que ele fez? Ele, ele queria ir ao Congresso Nacional, ele tentou, fazer uma interlocução, junto, aos seus deputados, lá de Manaus, não conseguiu, então, ele falou, eu vou para Brasília, mas ele viu, que a passagem para Brasília, era muito cara, era muito caro, ficar em Brasília, os hotéis eram muito caros, e, numa lan house, ele estava lá, na sua comunidade, carente, não tinha computador em casa, ele foi para uma lan house, que são esses centros, de internet, que você paga ali, às vezes, 50 centavos, para usar uma hora, a internet, ele estava navegando, e entrou, no Facebook, e no Facebook, ele descobriu, que existia, uma discussão, sobre política da juventude, justamente, na Câmara dos Deputados, no portal, e a democracia, então, ele clicou, entrando pelo Facebook, ou seja, pelas redes sociais, e chegou, nessa discussão, da política, sobre juventude, no portal, e a democracia, e lá, ele pôde expressar, essa opinião, e viu, que muitas outras pessoas, do Brasil inteiro, de todas as regiões, apresentavam, sugestões similares, que o estudante brasileiro, muito pobre, ele precisa, ele precisa, ter formas de apoio, ele precisa, se trabalhar, ele precisa, ter um trabalho especial, por exemplo, então, os deputados, aí ele teve várias formas de participar, como tem uma democracia, fóruns, chats, tem o wiki, depois, no final, a pessoa pode participar da elaboração do texto, tudo isso, coordenado, pelos deputados, em especial, no caso, pela deputada relatora, Manuela Dávila, que participava, juntamente, com as pessoas, nessas discussões, tem também, essas enquetes, aí, que nós fazemos, né, que muitas pessoas, não querem, gastar muito tempo participando, podem fazer decisões simples, né, a favor ou contra, determinada ideia, bom, também, e também, podem, participar, de uma dessas ferramentas, de interação, que é o objetivo, desse curso, então, vocês estão percebendo, que estamos, contextualizando, essa ferramenta, esse instrumento, dentro desse cenário, que é a audiência pública, interativa, que basicamente, funciona assim, nós temos, o vídeo, transmitido pela internet, da audiência pública, né, sem nenhum corte, é, é, a transmissão, é, automática, aqui, o que nós chamamos de chat, um bate-papo, onde as pessoas, manifestam suas opiniões, apresentam ideias, colocam argumentos, dão informações, falam dos seus problemas, da, que estão vivendo, relativos àquele tema, fazem perguntas, para os parlamentares, tá, e um dos nossos trabalhos, Alessandra, o Gilson e o Daniel, vão falar disso, durante o curso, é, exatamente, como fazer uma moderação, importante, só um detalhe aqui, que essa moderação, é uma moderação de forma, apenas, não é uma moderação de conteúdo, é uma moderação, só no sentido de, ei, o seu tom, está subindo muito alto, vamos abaixar o tom, olha, você, as pessoas, estão com dúvidas, ah, isso é o que, as pessoas não entendem, não entendem como funciona o parlamento, então, existe toda a necessidade aqui, de dar informações simples, que nós temos no portal da Câmara, no portal das comissões, para eles aqui ao vivo, ah, isso aí está acontecendo no plenário? Não, isso aí é no plenário da comissão, ah, esse vídeo já aconteceu? não, está acontecendo agora ao vivo, e depois, vai acontecer o que? Não, vai para outra comissão, então, tem uma série de informações, de processo legislativo, e administrativo, na maioria das vezes, 95% das vezes, é nesse sentido, que as pessoas, fazem então, essas inquirições, e nós, ajudamos a responder, isso tem todo um trabalho, então, também, de educação, e, muitas pessoas, não querem entrar aqui, tem todo o direito, e preferem, discutir nas redes sociais, o que nós fazemos, sem interferir em nada, simplesmente, colocar aqui, na reprodução, que a gente chama de feed, você, baixa, essas discussões, para que o parlamentar, que está sentado, e onde vocês estão sentados, vendo essa tela, que vocês estão vendo, possam, então, interagir, então, um alerta, primeira coisa importante, para a audiência público alternativa, é correr com sucesso, ajudem ao máximo, o parlamentar, entender, e se sentir bem com isso, o parlamentar, tem duas formas dele entrar, ele pode entrar, e colocar o nome dele, participar dessa discussão, como muitos gostam de fazer, tem outros, que preferem não participar, mas gostariam de olhar, então, tem a opção, espiar, onde o parlamentar, ele entra, mas ele não é visto, ele está todo protegido, mas ele quer acompanhar, aquela discussão, pelo menos, para sintonizar, o que nós temos vendo, nós temos visto aí, que muitos parlamentares, acabam utilizando, nessas perguntas, eles, estão buscando informações, é uma forma, de ali, ao mesmo tempo, buscar informações, e ajudar, inclusive, a interrogar, ou a discutir melhor, com o convidado, que está aqui, então, isso, auxilia, gabarita, o parlamentar, ainda mais, no seu trabalho, e ele usa, se quiser, da forma como quiser, então, é importante, que a gente, tenha todo um cuidado, de deixar o parlamentar, bem à vontade, se ele quiser participar, auxiliá-lo, nesse processo. Aqui está o wiki, o wiki que nós, é uma forma mais, sofisticada de participação, principalmente nos códigos, código de processo civil, código comercial, nós utilizamos isso, o Ministério da Justiça, utilizou isso, uma forma, de participação, de que a pessoa, pode comentar, artigo por artigo, pode fazer comentários, ou propor, novas alterações, em cada um dos artigos, esses comentários, são depois lidos, pela consultoria legislativa, que já tem isso, como um processo normal, nós não precisamos, nos preocupar com isso, o que a gente faz, é só listar isso, encaminhar para eles, eles fazem uma análise disso, e como aconteceu, no marco civil da internet, onde o deputado relator, Alessandro Molon, ele disse, gostei dessa ideia, não gostei dessa, aqui, um determinado, um especialista, brasileiro, apresentou uma ideia, que resolveu um problema, que ele tinha, isso está no relatório, colocado expressamente, e os consultores, estavam com dificuldade, de resolver esse problema, então, veio uma sugestão, de alguém, que ajudou a resolver, um problema jurídico, que o deputado tinha, e, no seu relatório, então, tem uma descrição, de que, este artigo aqui, do meu substitutivo, foi construído, com as opiniões, do sulano, ciclano, beltrano, esse outro não, e o parlamentar, fez o parecer dele, então, enaltecendo, a ajuda, que a sociedade, fez hoje, isso se chama, crowdsourcing, significa, transformar, a multidão em fonte, o crowdsourcing, ele está hoje, em todos os lugares, de todas as formas, é crowdsourcing, para a informação, é crowdsourcing, para a execução, uma das, mais bem sucedidas, políticas, de segurança, dos Estados Unidos, a de Chicago, que é imitada, pelo Rio de Janeiro, e por muitos outros, no mundo inteiro, conta com a ajuda, da população, na execução, que a sociedade ajuda, na formação da lei, e na sua implementação também, existem centenas, de experiências, hoje, no mundo inteiro, em todas as áreas, de governo, desde o parlamento, até o, do poder executivo, também, tem aí, na democracia, o vídeo fórum, então, numa das discussões, na política sobre drogas, outra discussão, das comissões temporárias, as comissões temporárias, são as queridinhas, dessas discussões, são as discussões importantes, contundentes, então, os deputados, das comissões temporárias, utilizam muito, esses instrumentos, então, a deputada, Irassema Portela, por exemplo, estava aqui, postando um comentário, e ela entra mesmo, no computador, porque nós, nós tivemos que desenvolver, uma ferramenta, que se adequasse, a todo o perfil, todo o tipo de perfil parlamentar, se temos um parlamentar, que ele gosta de computador, que ele entra no computador, pessoalmente, e utiliza o computador, ótimo, como é o caso da deputada, Irassema Portela, do PP, de Piauí, ela mesmo entra, ela faz o login, posta as ideias dela, mas tem deputados, que ou por não ter muito traquejo, com o computador, ou por estarem muito ocupados, não gostam, ou não tem tempo para isso, daí, o que nós fizemos? Criamos o vídeo fórum, que é um, na verdade, é simplesmente, colocar um vídeo, do deputado, que não pode ser muito grande, que ele mesmo grava, a sua equipe grava, dentro do contexto de uma discussão, então aqui, o deputado, o Edinaldo Lopes, ele está respondendo, a opinião do, João Vitor, Lacerda Gonzaga, então, na verdade, há uma discussão, usando formas, de manifestação diferentes, escrita, vídeo, áudio, e dentro de uma mesma discussão, depois que ele postou esse vídeo, as pessoas passaram, a elogiar a discussão, a acreditar, que são os deputados, mesmo que estão fazendo, porque, quando se tem apenas, se tem apenas, uma imagem, o pessoal questiona, ah, não é a deputada, ela não vai gastar tempo, olhando, ouvindo a população, ela não tem tempo, para isso, é o assessor, que fez isso, e quando vê o deputado, fazendo um vídeo, eles acreditam, nossa, esses, esses políticos, que estão trabalhando, com essa política 2.0, eles, estão me respondendo, diretamente, então eles passam, a acreditar mais, no parlamento, então tem toda uma noção, por detrás disso, de trazer, visibilidade, para o trabalho parlamentar, para as comissões, de mostrar, que os deputados, tem muitos deputados, que trabalham seriamente, que os deputados, querem mostrar o seu trabalho, e não tem oportunidade, então tem todo um, um trabalho, de necessidade, de mostrar isso, de dar visibilidade, ao trabalho parlamentar, por isso, que é um bom conjunto, de deputados, está encampando, essa forma de interação, tá, lembrando sempre, tudo isso é opcional, o parlamentar decide, ele faz se ele quiser, ele quer usar isso tudo, poderá usar, ele não quer nada, não precisa, aí tem toda, tem toda, uma entrosação, do portal e democracia, com a secretaria de comunicação, com a consultoria legislativa, com o SED, por exemplo, gerar, 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 conteúdos para discussão, as leis, os artigos, etc, não é um trabalho nosso, é um trabalho da SED, fazer, fazer uma divulgação, para a grande mídia, ser um trabalho da SECOM, o nosso trabalho de divulgação, é o que a gente faz, nas audiências públicas, é usar aqueles mailings, temáticos, que só nós temos, secretaria de comunicação, não tem, é fazer uma divulgação, que nós chamamos de, divulgação segmentada, é você, você direcionar, aquela divulgação, aquele conteúdo, aquela oportunidade, de participação, para aquelas pessoas, interessadas naquele assunto, e depois, tudo isso, é decidido lá, pela comissão, olha, aqui um exemplo, para vocês verem, o debate sobre a política de juventude, essa, essa é a contribuição aí, do Jacob, lá de Manaus, ele queria que, sintetizava, basicamente isso, que participantes queriam, maiores investimentos, em estágio, e outros programas profissionais, para alunos de graduação, sim, com maior flexibilidade, em condições de trabalho, para estudantes, isso daí, que sintetizava, um conjunto de sugestões, de várias pessoas, no Brasil inteiro, se transformou, dentro do texto, da deputada, Manuela Dávila, em um artigo, onde ela criou, ou estava fortalecendo, uma política, de apoio, ao estudante pobre, isso virou artigos, muito bem, queria mostrar aqui, outras coisas, para vocês entenderem, um pouquinho, o que está acontecendo, no mundo, olha, projetos muito comuns, um projeto, por exemplo, o mapa da dengue, o Ministério, da Saúde, ele faz o mapa da dengue, como é que ele faz, o mapa da dengue, começou a ter um foco, de dengue, em determinado local, ficou uma, duas, três, quatro, cinco, dez pessoas doentes, já morreram, dois, três, quatro, olha, ali tem um foco, aí manda o inspetor, isso depois de quinze dias, já morreram dois, três, o que que o pessoal lá, da Universidade Federal de Minas Gerais, do Observatório, da internet, fez, tem um projeto, que é o Observatório da Internet, com base nas discussões, das redes sociais, eles conseguem detectar, com o que as mães, estão falando, no Facebook, meu filho está doente, meu filho está com dengue, nessas conversações, eles conseguem detectar, em dois dias, um foco, e fazem um mapa, da dengue, muito mais rapidamente, com mais eficácia, do que o sistema tradicional, do Ministério da Saúde, por esse motivo, o Ministério da Saúde, está adotando, o Observatório, o mapa da dengue, feito pelo Observatório, da internet, da UFMG. Então, a sociedade, pesquisadores, serviços de utilidade pública, estão sendo prestados, por órgãos, por pessoas, fora do serviço público, e o serviço público, pode se utilizar disso, como foi esse o caso. Um outro exemplo, é esse aqui, Fix My Street, eu tapo em meu buraco, lá no Rio Grande do Sul, e muitos outros no mundo, e mais um exemplo, que a gente chama de crowdsourcing, transformar a multidão em fonte, e aqui no caso, é fonte de informação, e você já tem visto isso, que é o cidadão, está passando na rua, e tem um buraco, na sua rua, passa uma vez, duas, três, dez vezes, já quebrou o carro, naquele buraco, o que ele faz? Agora ele pega, seu smartphone, que é geograficamente, localizado ali, naquele ponto, e diz, aqui entra no aplicativo, Fix My Street, ou outros similares, aqui tem um buraco, aí vem o outro, aqui tem uma luz, um poste com luz quebrada, aqui tem um hidrante, que não está funcionando, e ele começa, a sociedade formar um mapa, de problemas, que a prefeitura vai utilizar, para resolver esses problemas, que é muito melhor, e mais barato, para a prefeitura, utilizar um mapa, feito pela sociedade, do que ela gastar de inspetores, passando pela cidade inteira, então, esse é mais um exemplo, de crowdsourcing, nesse caso, fins de execução, de trabalho, tá? Gente, são centenas, milhares, de casos, no mundo inteiro, e o que a gente está fazendo aqui, na verdade, nada mais é, do que crowdsourcing, para fins legislativos, aqui um outro caso, de, uma plataforma utilizada, e criada pelo Quênia, de, acompanhamento de corrupção eleitoral, própria sociedade, que, faz as denúncias, bom, deixa eu, mostrar aqui alguns casos, de, do que está acontecendo, por exemplo, governador Tarso Gerro, ele tem lá, um sistema, onde, ele recebe, as perguntas, da sociedade, ele faz perguntas, para a sociedade, são vários projetos, um dele, o governo pergunta, ele pergunta, para a sociedade, o que você, acha que nós devemos fazer, para melhorar a saúde, as pessoas mandam sugestões, as próprias pessoas, ranqueiam essas sugestões, e depois, ao final, nós temos lá, os 50 melhores, ele chama, para uma conversa, no seu gabinete, junto com o secretário de saúde, e, decide, aí o poder de decisão, que ele tem, continua tendo, de fazer o que ele acha melhor, mas ouvindo todo mundo, então, isso, angaria muito apoio popular, na sua, na sua política de saúde, porque a sociedade, quando ela começa a participar, na formulação, depois ela ajuda, na implementação, inclusive, a lei que resulta disso, pega mais, nós evitamos um problema crônico, no Brasil, que é, às vezes, a lei que não pega, também, bom, e o que que, alguns deputados, estão fazendo, para melhorar, a, a forma de interatividade, com a sociedade, então, o que a gente chama, de política 2.0, e agora, vou mostrar alguns casos, que os nossos deputados, estão fazendo aqui, então, tem o deputado, Paulo Pimenta, aí, que é muito forte, nessa área de participação, aí, um dos pioneiros, ele é um dos mais populares, no Twitter, então, ele recebia, muitas críticas, de que os deputados, têm benefícios demais, têm estrutura, muito grande, tem um gabinete, suntuoso, aí, o que que ele fez? Ele gravou um vídeo, que está na internet, eu não vou passar aqui, porque a minha participação, já está acabando, mas ele gravou um vídeo, mostrando o gabinete, e mostrou, que o gabinete é simples, é modesto, mostrou as pessoas, que trabalham no seu gabinete, e mandou para a rede, né, e os comentários das pessoas, foram muito positivos, no sentido, agora sim, né, pô, não é aquela coisa, que a gente pensava, e, isso, trouxe, é, um amadurecimento, das pessoas que eu acompanho, em conhecer melhor, então, a realidade das coisas, sem, a interferência da mídia, então, o parlamentar, pode se conectar diretamente, com a sociedade, que é o que um grande especialista, nessa área, que chama Manuel Castelos, fala, que o cidadão de hoje, ele tem, poder de comunicação, em massa, que um parlamentar, ele pode se comunicar, com milhares de brasileiros, sem intermediação, uma outra experiência interessante, por exemplo, o deputado Pena, ele coloca todos os, os gastos dele, todos os, os nomes das pessoas, que trabalham com ele, todas as, todo tipo de despesa, que ele tem, usando a verba, para lamentar, lá do gabinete, no seu portal, né, de prestação, absoluta, de contas, sobre esse aspecto, o deputado, Dimas Ramalho, ele tem um sistema, de videoconferência, tá, que isso aqui, tudo está simples, barato, fácil de fazer, que ele vê, que tem um conjunto, de pessoas no seu estado, que quer discutir, um determinado assunto, que está preocupando, aquele, aquelas pessoas, no estado, ele então, marca uma videoconferência, onde ele vai estar, ali num vídeo, né, podemos usar o sistema, do Hangout, aí do Google Plus, e etc, que ele está lá, recebendo sugestões, e ouvindo as pessoas, e prestando informações, sobre aquilo, aqui o deputado, Doutor Luizio, do PV do Rio de Janeiro, ele faz um web jornal, coloca, ele acompanha, determinados tipos, de assuntos, e compila, todas as notícias, sobre aqueles assuntos, para as pessoas, que gostam, daqueles assuntos, vão supor saúde, possam ter, no portal dele, uma das melhores, se não a melhor fonte, de informação, então, o deputado, auxiliando a sociedade, ter, mais informação, sobre aquele assunto, que está, na base do trabalho dele, uma outra experiência, interessante, é o que o deputado, Chalito faz, quer dizer, utiliza muito vídeos, né, a comunicação, de vídeos, crescendo, cada vez mais, né, diz que, em dois, três anos, a maior parte, dos conteúdos, da internet, será em vídeo, e o vídeo, tem a grande, mágica, de poder comunicar, até para um analfabeto, então, quando nós fazemos um vídeo, um deputado, posta alguma coisa em vídeo, ele comunica, para qualquer pessoa, e hoje, um analfabeto, frequenta também, o Lan House, né, e pode ter acesso, a esse tipo de informação, aqui, o deputado, José Nunes, da Bahia, ele, quando vai para uma determinada cidade, fazer alguma ação política, ele manda para alguns líderes, e pessoas importantes, ali naquela região, um simples SMS, que SMS, todo mundo tem hoje, um smartphone, não, mas um SMS, qualquer simples, trabalhador brasileiro, hoje, tem um SMS, tem um boia fria, então, ele comunica, de forma pulverizada, que olha, estarei em tal dia, em tal cidade, estarei, conversando, com as pessoas tal, por favor, me mandem sugestões, do que falar com o prefeito, por exemplo, então, ele pode fazer, a sua política local, então, muito mais, é, interativa, os blogs, alguns blogs, aí, muito, muito, muito bons, no sentido de comunicação, que permite, aí, uma comunicação, até mais informal, a deputada Manuela Dávila, ela tem um blog pessoal, e um blog político, e ela passa, a dar um monte de informações, sobre política, nesse blog, onde ela pode opinar mais, é, uma forma de, comunicação, muitas vezes, melhor, do que, um simples portal, gente, em suma, tá, aqui também, o deputado Alessandro Molon, que é o ser relator, do Marco Civil da Internet, o que ele fez? ele sintetizou, toda a discussão, do Marco Civil, num texto, muito simples, e básico, permitindo, que as pessoas, de qualquer vertente, pudessem entender, o que é essa discussão, do Marco Civil, você lê, aí, uma, duas páginas, desse trabalho, que ele fez, colocou, no seu portal, você entende, rapidamente, toda a discussão, né, então, esse trabalho, de tradução, do trabalho legislativo, também, é, bastante bacana, alguns deputados, fazem isso, gente, tem uma série, aí, de experiências, eu quis mostrar algumas, que parlamentos, estão fazendo, que deputados, estão fazendo, no sentido, de, é, de deixar, mais claro, para todo mundo, que o trabalho, que nós estamos fazendo, aqui, de interatividade, é um trabalho, que, acrescenta ao parlamento, fortalece o parlamento, que o parlamento, do século XXI, é impossível, de existir, sem isso, sem essa interatividade, né, que isso, inclusive, eu acredito, que é uma das soluções, para minimizar, qualquer crise, que venha a aumentar, em relação ao papel, do legislativo, né, se nós não fizermos isso, aí sim, nós podemos ter, uma sociedade, de um lado, um parlamento, que é muito criticado, por ser o que? Isso no mundo inteiro, muitas vezes, ser um, né, ser uma corporação, fechada, que decide, sem ouvir a sociedade, que, enquanto que nós vimos casos aqui, pelo contrário, os deputados, puderam decidir melhor, ouvindo a sociedade, tá? Essas experiências, audiência polterativa e outras, da democracia, estará, nesse ano, uma publicação da União Interparlamentar, que é uma entidade, que congrega, aí, quase 200 parlamentos, do mundo inteiro, como uma, uma atividade, a ser disseminada, para outras, para outros, outros parlamentos, também, para uma publicação, do Banco Interamericano, do Desenvolvimento, que quer, que esse tipo, de interatividade, seja realizado, o parlamento britânico, também, faz algo similar, tá? E, para finalizar, só lembrando, e fazendo aqui, uma referência, há uma discussão, que ocorreu, no, parlamento britânico, que foi, sobre violência doméstica, e foi, uma das experiências, mais marcantes, de democracia digital, em parlamentos, os deputados, queriam fazer, uma nova lei, de proteção, à mulher, que sofre, de violência doméstica, e eles, obviamente, queriam ouvir, essas vítimas, de violência doméstica, que viviam lá, tem uma grande política, de proteção, a essas vítimas, elas ficam em albergues, escondidas, da família, né, porque há um grande perigo, de vida mesmo, e os deputados, perceberam, que chamar, as pessoas, para serem ouvidas, no parlamento, esse é um problema enorme, muitas tinham medo, de aparecer, de vir ali, de manifestar-se, e etc. O que que eles fizeram? Criaram uma discussão, como, essas discussões, do portal da democracia, e essas mulheres, puderam participar, usando nomes, fictícios, e puderam, então, testemunhar, e apresentar, e desabafar, todas as situações, que viveram. Os deputados, então, ouvindo isso, colhendo todo esse material, conseguir, então, fazer uma lei, que é hoje, considerada as melhores leis, de violência doméstica do mundo, inclusive, copiada por muita gente, no mundo inteiro. Então, existem aí, várias utilidades, para essas ferramentas, quis mostrar algumas, para vocês, tá? E agora, eu passaria, então, a palavra aí, para a Alessandra, para, então, vamos agora, falar de prática, né? Como fazer isso? É tudo muito simples, temos que tomar alguns cuidados, ter algum, um certo zelo, né? Sobre tudo isso daí, mas, é uma coisa muito simples, de se fazer. gente, o que eu vou falar, é a parte, realmente, de como, fazer uma audiência pública interativa, né? Então, eu vou falar daqui mesmo, porque, depois eu vou mostrar rapidamente, o fluxo, que nós fizemos, em relação à audiência pública interativa, interativa, mas, é, vocês não fiquem entediados, não, tá? Qualquer coisa eu começo a andar, mas, eu vou ficar daqui mesmo, tá ok? Então, o Cristiano mostrou, o portal de democracia, diferentes iniciativas, no mundo inteiro, e, vocês já devem conhecer, mas, o foco aqui hoje, então, é uma forma de interação específica, que é a audiência pública interativa. Mas, como que nós chegamos, nesse modelo, né? Isso aí, não apareceu do nada, a gente não teve uma ideia, assim, começamos a propor, para as pessoas, para os parlamentares, isso foi um crescente. Nós sempre tivemos as discussões, por meio de fórum, por meio da Wiki, né? E também tínhamos também os bate-papos, os bate-papos, inclusive, não tinham vídeo. E nós começamos a transmitir, junto com as discussões, algumas audiências públicas, para enriquecer ainda mais o conteúdo das discussões que tinham no portal da democracia. Então, a gente resolveu, teve a ideia de juntar as duas coisas, pegar o bate-papo e colocar um vídeo do lado, porque, dessa forma, facilitaria para o parlamentar que quisesse fazer um bate-papo com a sociedade, ele não tem que ficar postando, não tem que ficar digitando, porque aí acabava acionando um assessor, às vezes dois, para poder ficar junto com ele, respondendo, porque são muitas perguntas. Daí, com o vídeo, facilitou esse tipo de interação. e com essa possibilidade de ter um bate-papo e o vídeo ao lado, nas discussões que a gente já tinha com algumas comissões especiais, já com alguns debates temáticos que tem no portal da democracia, sugerimos a alguns parlamentares, eles gostaram de fazer, então, a audiência pública interativa. Começamos a fazer por experiência, a gente sempre fala que a gente começa trabalhando com piloto, para a gente ver se funciona, porque tudo que a gente começa a fazer aqui, a gente não viu em nenhum lugar, não sabe como é, nunca foi feito aqui na Câmara, então, piloto, gente, a gente começa testando, se der certo, ok, se não der, a gente vê como é que faz diferente, mas é muito importante que a gente continue sempre tentando. Então, começamos a fazer a audiência pública interativa e funcionou muito bem. Nós tivemos uma experiência super positiva, inclusive com a Fátima, a Fátima estava sempre junto com a gente, a discussão sobre as drogas, tivemos, inclusive, algumas audiências, tentamos fazer nos estados também, enfim, começou a acontecer, junto com as discussões já maiores, aquelas que tem fórum, que tem o IC, começamos a fazer as audiências públicas interativas também. Daí, a gente começou a ter algumas demandas específicas para que fizesse em comissões, até mesmo as especiais, começaram a querer fazer apenas a audiência pública interativa. Daí, a gente começou a formatar um processo para que isso fosse possível, porque não está dentro de um contexto de um debate virtual. Ela acontece naquele momento, é aberta a sala e depois se encerra. Por isso, a grande importância da divulgação que a gente vai falar, não tem já pessoas mobilizadas para aquele debate, para aquela audiência pública virtual. Ela precisa saber que aquilo vai acontecer, diferente das audiências que acontecem já no contexto de um debate virtual, que já tem pessoas que estão envolvidas naquele debate e é mais uma informação, é mais uma forma de interagir à audiência pública. Só que essa que a gente vai falar aqui agora, ela é uma ação pontual, pode estar dentro de um contexto de debate, mas muitas vezes vai estar fora. Ela vai acontecer no dia da audiência, vai se encerrar depois da audiência, fica salvo histórico. Isso que eu estou conversando com vocês aqui, com as especiais, é a mesma coisa que a gente vai conversar depois com as permanentes. Então, as permanentes, a gente está propondo esse tipo de debate pontual para eles, porque as características de uma comissão permanente, ela tem diferentes projetos de lei sendo discutido, diferentes temas dentro de uma comissão. Então, muitas vezes, não tem um debate grande para a comissão, vamos dizer assim, não tem uma comunidade com fóruns, wikis, para uma comissão permanente. Ela quer só um PL, uma discussão específica, fazer audiência pública. Então, por isso que a gente, mais uma vez, repete, é muito importante a divulgação, porque as pessoas não estão sabendo que aquilo está sendo feito, elas têm que ser informadas, as pessoas não vêm para o portal da democracia por prazer, por diversão, para ver o que está acontecendo, elas só vêm quando você realmente chama. Então, assim, a gente chegou a esse modelo fizemos um mapeamento junto com a equipe da APROG, mas, eu vou mostrar para vocês aqui o fluxo, mas eu queria só, assim, reforçar, muitas vezes a gente fica pensando, por que a gente está fazendo isso tudo? Dá tanto trabalho, mais trabalho para a gente, é complicado. Gente, nós tivemos já diferentes experiências, muitas, assim, às vezes são muito conturbadas, algumas audiências públicas são realmente, assim, muito tumultuadas, a interação fica complicada, mas é tão complicado quanto o evento presencial. Então, o que acontece? O mundo virtual, ele reflete o que está acontecendo presencialmente. Então, a gente não deixa de fazer audiência pública presencial porque vai ser conturbada porque vai ser tumultuada. Faz-se, é lógico que vai ser mais complicado. Da mesma forma como as audiências públicas que acontecem são bem tranquilas, as pessoas participam e os deputados também, o convidado responde, tudo acontece tranquilamente, a virtual também, acontece tranquilamente. Então, isso tudo varia. Aqui na Câmara não tem padrão, a gente não pode trabalhar acreditando que vai acontecer as coisas. As audiências podem ser canceladas em cima da hora, os parlamentares podem ir para o plenário votar, o convidado pode não aparecer, muda na hora o convidado. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade, conversar muito com o parlamentar, explicar bem para ele o que é isso, é mais uma possibilidade, é uma forma de trabalhar, de se aproximar da sociedade, as pessoas estão conversando em rede, as pessoas estão nos bate-papos, nada, eu acho que assim, é natural que a Câmara também faça esse tipo de coisa, porque a Câmara é a sociedade, participando por meio de seus representantes, representantes conversando com a sociedade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o fluxo que foi formado. para vocês terem de uma forma bem simples um processo que ele, essa é a melhor forma que pode acontecer, mas ele, logicamente, tem uma série de coisas que a gente vai desenvolvendo e vai aprofundando, tá? Hoje eu vou passar de forma bem superficial, só para vocês verem como é muito bom a gente ver visualmente assim, para a gente entender, para não ficar achando que é um monte de coisa e, na verdade, são coisas bem pontuais. E, na sexta-feira, então, o Daniel e o Gilson vão falar sobre dois processos grandes que tem dentro desse aqui, que é a divulgação e a moderação. Mas hoje, então, eu queria mostrar para vocês o seguinte, estamos tratando de uma audiência pública interativa que não está num contexto de uma discussão já aberta no Porto da Democracia, tá? Ela é um pouquinho diferente, mas aqui é a forma, assim, não tem nada no Porto da Democracia a primeira vez o deputado quer uma audiência pública interativa. Como é que a gente faz? Bom, é muito importante conversar com o deputado e explicar por que fazer isso no Porto da Democracia, porque é o portal institucional da Câmara, é muito melhor fazer aqui, onde nós sabemos que tem a instituição respondendo, do que fazer no Facebook, do que fazer diretamente, enfim, falar pelo Twitter, porque ali é um ambiente, assim, totalmente, nós não nos responsabilizamos, a Câmara está, então, no Porto da Democracia. Aí você conversa com o deputado, ele fala, ok, vamos fazer, eu quero, eu quero, eu quero também, eu tenho comprometimento com a sociedade que em algum momento eu vou colocar essa discussão ali, então é muito importante ter essa sensibilidade para entender, estou abrindo um debate virtual, eu também tenho uma, eu tenho que dar uma contrapartida em relação a ele, né? Então, combinado, vamos fazer, manda então a solicitação por meio de um e-mail para o Portal da Democracia, tá? E ao mesmo tempo, quando vocês vão agendar no Cileg, tem lá a opção transmissão via Portal da Democracia. Essa é a, é o que estarta, então, a audiência pública interativa, que a gente vai começar a criar a sala e, eu digo a gente, o Portal da Democracia, tá? A equipe, a gente tem a administração da ferramenta, a gente cria a sala e no Cileg fica acionado que vai ter a interação, então, logicamente, a webcâmara está ligada, todos os processos para viabilizar o bate-papo junto com o vídeo acontecendo. Se vocês perceberem aqui, tem as responsabilidades de cada, de cada ator que a gente fala quando a gente faz esse mapeamento. Presidente da comissão, oi? Microfone, microfone, você falou que o Cileg é estartado automaticamente, que a audiência vai ser interativa para vocês, mas quando vai lá para a agenda, quem está visualizando já sabe que vai ser interativa? Não, e primeira coisa, o Cileg ele não é avisado para a gente automaticamente, não. É para avisar o pessoal do eventos para saber que tem vídeo que vai ter interatividade, mas é muito importante o e-mail para a gente, tá, Vinícius? Muito importante. Porque ainda não está automatizado o Cileg mandar o e-mail para a gente. É porque lá a gente está fazendo assim, quando tem o secretário nos comunica que tem a audiência, a gente está alterando a agenda para que lá na internet apareça lá o endereço do... Isso que você está falando é importante, vocês quando forem colocar no Cileg o nome da audiência, colocar entre parênteses interativa, porque a SECOM fica pautando os veículos dela por meio dessa agenda. Então, ela sabendo que é interativa, a gente já conversou com a SECOM, ele já sabe que tem que divulgar que aquela audiência pública vai ser interativa por meio do link tal que é do portal da democracia. Tá, então, no Cileg vocês colocam, informam que vai ser via web, via democracia e mandam o e-mail para a gente sem falta. Porque a gente com esse e-mail cria a sala de bate-papo. No caso, o secretário que encaminha o e-mail para vocês. Pode ser, como é que é a rotina de vocês? Quem é que alimenta o Cileg? Então, a mesma pessoa que põe o Cileg já manda o e-mail para a democracia, tá? Por enquanto, a gente já está providenciando a automatização disso tudo. Ali, a primeira raia que o pessoal chama, o pessoal que faz mapeamento de processo são raias. Então, é o papel do presidente da comissão, o papel da equipe da democracia, o papel do cidadão, o papel da comissão. Eu devia ter explicado isso aqui antes. Mas, então, solicitou o serviço, presidente da comissão. Aí, aciona, então, o e-mail e o Cileg. O portal de democracia providencia a sala de bate-papo e começa a divulgar porque a gente já tem uma rede dentro do portal de democracia. ao mesmo tempo, a comissão também é muito importante fazer essa divulgação porque vocês já têm o mailing, vocês têm pessoas que têm interesse no debate, vocês estão em contato com os convidados. Os convidados são uma grande fonte de divulgação. Isso a gente repete. Vamos aproveitar os convidados para divulgarem também esse tipo de interação que vai acontecer à audiência pública que as pessoas que estão nos seus locais de, enfim, em sua casa, nos seus estados podem também participar. Normalmente, esses convidados são de fora, eles têm pessoas nos estados que conhecem, que querem ouvir ele falando, que querem interagir. Então, é muito importante falar com os convidados para divulgar. Ao mesmo tempo, então, a divulgação, certo? A gente vai ter, está criada a sala, começar a divulgar o link para as pessoas poderem saber o que vai acontecer. Muito importante, gente, a gente ter um prazo de pelo menos três dias de antecedência, tá? Três dias de antecedência dá para a gente divulgar, montar a sala, dá para a gente se organizar. Começa a definir, então, quem vai fazer o que na equipe, tá? As especiais, muitas vezes, a gente trabalha junto com vocês, porque a gente sabe que vocês secretários são equipe, né? Mas a gente sabe também que também tem o pessoal do Seragio, de vocês, que estão aqui, que estão sabendo como é que, estão aprendendo como é que faz. Eu não sei como é que o Amparo está organizando isso lá dentro, mas já tivemos casos de vocês ajudarem, né? na moderação dessas audiências públicas interativas, não precisando da nossa equipe, vocês tendo quem faça, é melhor, tá? Mas caso vocês, está todo mundo envolvido e precisem, a gente já faz isso, a gente pode ajudar. mas o ideal seria, então, vocês já estarem sendo treinados e fazerem, né, as audiências públicas lá das especiais. Obrigada. Definiu equipe, o que é isso? É a pessoa que vai ficar lá no computador, acompanhando, né, o bate-papo e vai ficar facilitando essa interação entre os parlamentares, o convidado e a sociedade. Tá? O que o moderador faz, o papel do moderador, ser isento, facilitar essa, a questão que chega no bate-papo, chegar ao presidente da comissão, tá? Porque é assim que acontece, o presidente da comissão, muitas vezes, ele não tem como ficar acompanhando o bate-papo aqui, então, fazer essa seleção de o que é pergunto, o que é comentário, do que é só um bate-papo entre as pessoas, porque as pessoas, muitas vezes, ficam falando sobre o vídeo, ah, não estou conseguindo ver o vídeo, ou então, ah, eu entrei, eu estou aqui, começa a conversar com os outros. O que daquilo ali é conteúdo que tem que ser levado então para a mesa, né? Eu vi no debate de vocês aqui esse questionamento. É muito comum, gente, a gente ficar inseguro. É um processo novo. Muitas vezes, as pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Então, assim, na dúvida, não responda. Na dúvida, não responda. Só fala assim, estou encaminhando a mesa. Estou encaminhando a mesa, porque quem tem que se manifestar é o parlamentar ou o convidado. vocês peçam ajuda do secretário, no caso, estou falando aqui para quem estará aqui no apoio, muitas vezes, não vai ser o secretário. Na dúvida, não respondam. A interação, ela não é unilateral, ela não é bilateral, não é uma pessoa aqui falando outra ali. Elas também conversam entre si. Quem está no bate-papo, também conversam entre eles. E, muitas vezes, tem bate-papo que eles não formulam nem pergunta, nem comentário. sabe? Às vezes, a gente até pede que as pessoas formulem alguma pergunta dentro de tudo que está sendo falado para se levar alguma coisa formulada para o presidente da comissão, para poder ser lido e ser respondido. Então, assim, tenham muita calma, não fiquem assustados e não deixem de fazer por medo. A gente, é lógico, tudo que é novo tem riscos. Eu falo muito sobre custo-benefício da interação. Você não vai deixar de fazer porque existe um custo. Você vai ter um benefício muito maior, pode ter certeza. O fato de uma audiência pública ser muito tumultuada e a interação ser uma coisa que não aconteceu, não fluiu, as pessoas podem criticar, mas isso acontece presencialmente também. A gente não vai deixar de fazer uma coisa que, na maior parte, pode ser tranquila, pode funcionar bem, porque um dia ou outra a coisa não está funcionando. Então, é muito importante vocês terem tranquilidade, vocês serão a intermediação, mas é muito importante falar assim, olha, o que está sendo perguntado aqui está sendo levado à mesa. O presidente, ele fala de acordo com os trabalhos, tendo espaço, vai ser falado. Ao final do bate-papo, as pessoas que sentiram que não foram prestigiadas, que não foram perguntadas, isso o histórico fica todo salvo. É possível via para o convidado da audiência pública, ele pode continuar conversando, os parlamentares também, cada vez mais os parlamentares vão interagir mais aqui nos terminais. A gente está tentando facilitar essa possibilidade do deputado acessar o bate-papo sem ter que acessar com senha, sem ter que ter a senha da rede Câmara, esteja direto no pauta. Então, eles entram sem ter que ter senha. Assim como qualquer um entra no bate-papo sem se cadastrar na democracia, eles também não precisam e também não vão precisar da rede Câmara, porque a democracia é acessada pela internet aqui, nos terminais. São coisas técnicas aí, depois a gente está tentando melhorar e facilitar cada vez mais. Mas vamos voltar ao nosso processo, então. Divulgamos, definimos a equipe, quem vai ser a moderação, porque essa pessoa tem que ter o perfil de moderador para aparecer o azulzinho, como vocês estão vendo aí. foi uma ideia, inclusive, a gente conversou bastante, para ter um perfil só da comissão especial. Quem for ser moderador de qualquer comissão especial entra com esse e-mail e com essa senha. Isso facilita, aparece sempre comissão especial, não precisa criar um perfil para cada comissão específica. Foi assim que a gente fez, pode mudar, vocês podem melhorar isso, mas facilitou. Agora a gente tem um login único, que é o e-mail da comissão, a gente criou a senha, mas eu acho que a gente só deve alterar porque nós colocamos a comissão especial e o melhor é colocar comissões temporárias, porque a gente está trabalhando também nas comissões externas. Sim, é verdade. É só mudar lá, o nome. Isso, é só mudar para comissões temporárias. Aí a gente já tem um login semana passada, a gente teve uma comissão externa, estragar em Santa Maria e teve a formação do ensino médio ao mesmo horário. Então a gente dividiu a turma e entrou com esse login. Legal. Uma pergunta que eu ia colocar é o seguinte, é porque tem comissão, eu até falei com o Daniel, a gente não estava conseguindo entrar na sala por algum motivo, já aconteceu isso também com o Paulo Pimenta, ele não conseguiu entrar, só conseguia espiar. E aí, quando a gente conseguiu entrar, acabou que a comissão só tinha quatro pessoas. E a gente passou a comissão inteira com essas quatro pessoas. Questões técnicas, né? Foi técnicas, sim, mas eu falo assim, tem muitas audiências que tem poucas pessoas participando. Uma dúvida é como proceder, porque isso acaba estimulando as próprias pessoas. A gente separa as perguntas, mas tem poucas pessoas participando. No bate-papo. No bate-papo. Alessandro, desculpa me meter no meio da pergunta aí. É assim, eu estou acompanhando aqui o debate virtual, interessante, né? Porque é interessante a gente poder falar assim um com o outro sem atrapalhar a aula, né? Isso é uma vantagem, né? Pode falar até mal do professor, tal, mas tem o cuidado de botar na área privada, senão a gente lê. Enfim, tem muitas questões aqui sobre as questões da divulgação, sobre a moderação, muitas dúvidas, e tal, e a gente vai ter uma conversa assim sobre isso, apenas sobre isso. Eu dei a palavra, né? Eu comecei a abusar. Apenas sobre isso. Mas é bom que as questões sejam levantadas, porque assim, a gente vai discutindo e vai vendo as dificuldades, porque às vezes naquele momento ali da aula, não surge, porque a nossa cabeça é assim, não surge na hora só, surge antes e com certeza vão surgir depois. Quando acaba a aula, quando começar o trabalho mesmo, eu falo, pô, mas a Alessandra esqueceu de falar daquele negócio. é possível que sim. É até bom você ter falado sobre isso, que é bom a gente chamar o pessoal lá da Codis na sexta-feira, porque como a gente vai falar bastante do processo, aprofundar, inclusive, talvez questões até técnicas, que é importante eles saberem que isso tudo acontece, a gente vai então chamar os nossos colegas da Codis, que são as pessoas que estão lotadas para trabalhar com o Portal Democracia lá na área, no CENIM. Então, a gente chama um deles, porque muitas vezes a gente fica aqui quebrando cabeça e a questão é puramente técnica e ele fala, a solução é simples para isso aí, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, a gente vai chamar, a gente sem falta, vamos anotar isso para a gente sexta-feira chamá-los. Então, tá, moderação, aí começa a preparar o plenário para o bate-papo, é uma ação de ver tecnologia mesmo, ver se os terminais estão ligados, se está acionado o CENIM para que tenha os terminais, se a Coalde está com o vídeo ligado, né, se tem, a melhor coisa que seria ter a impressora dentro do plenário para quem estiver moderando já imprimir aqui mesmo, já levar à mesa, tá, isso aí já, vocês já fizeram muitas vezes ter uma impressora lá que vocês descem com ela. Então, o 4, né, Fátima? É, o ideal seria, é, o ideal seria ter essa impressora sempre próxima. É, aí a gente às vezes pega o adolescente para isso e fica às vezes esse sobe e desce, sobe e desce, a gente mesmo às vezes faz isso, né, por quê? Porque a gente sabe que o deputado muitas vezes não consegue ficar fixando o olho ali, então o processo do papel ainda é muito importante, né, então esse processo do papel a gente tem que facilitar o máximo, se tiver impressora no plenário, melhor. E é muito simples, é só instalar, pedir para o Senin, né, o Claudio, acho que é o Senin. Senin. Bom, continuando então, você viu o equipamento, está tudo ok para antes da audiência pública, prestar informações básicas ao presidente. Vocês estão vendo que isso tudo são ações aqui da comissão, né? O que que é essas informações básicas para o presidente? Presidente, essa audiência pública como o senhor autorizou vai ser interativa, nós vamos estar passando para o senhor o papel com algumas perguntas, de acordo com o que o senhor for vendo aí o espaço para poder falar, é muito importante que o senhor fale, então, com o nome do cidadão, a pergunta, tá? Também, outra coisa, o deputado também, outros deputados podem estar assistindo aqui, tá? Então, informar aos membros também da comissão que está acontecendo essa interatividade, porque eu percebo, quando a gente faz isso, falar com os deputados, que eles gostam muito de saber que está. Muitas vezes também é legal mostrar, quando estiver acontecendo a audiência pública aqui, mostrar aqui, quando tiver o momento, mostrar no telão para os deputados que não estiverem sabendo também, vão começar a ver o que está acontecendo, né? Então, informar que está acontecendo essa interatividade no momento. E depois, você também começa na execução, de fato, na hora do bate-papo, né? Intermediar o bate-papo, que seria uma atividade que faz parte do... Ficou como parlamentar ali, ó. Ele é que a pessoa que faz a intermediação, ele que faz a voz da sociedade, então, que está virtual, acontecer presencialmente. Fica para o E-Democracia supervisionar o bate-papo, nós ficamos lá na sala vendo o que está acontecendo, principalmente questões de vídeo, questões técnicas, tá? A gente fica nesse apoio. O cidadão, logicamente, participar do bate-papo, a comissão, como moderação, a pessoa que fica responsável por moderação e sempre tem que ser uma pessoa apoiando também para... Caso o moderador está ali, tem que imprimir, se não tiver impressora, alguém tem que trazer, né? Então, a gente pensou num papel de apoiador da moderação. Tudo isso aqui é o mundo ideal, tá, gente? A gente sabe que na hora, às vezes, não tem gente para fazer tudo, é uma pessoa para fazer tudo, né? Mas se a gente conseguisse programar e tiver equipe suficiente, aí seria dessa forma. lembrando que aqui, as temporárias, né? Esse mesmo curso a gente vai passar para as permanentes. Então, as temporárias sem aquela questão especial da gente, de não ter muita gente para fazer, mais uma vez, a gente se dispõe a ajudar. Depois que aconteceu o bate-papo, vem a parte toda de registro, né? Acabou o bate-papo, salva-se o histórico, esse histórico, ele fica junto lá com o nome da audiência pública, as pessoas que quiserem ter acesso, é só divulgar o link, tá? Colocar o link também na página da comissão. A gente também está fazendo uma série de ações que vai facilitar também o trabalho de vocês em relação aos convidados da audiência pública, os powerpoints que os convidados trouxeram, isso tudo vai estar no Cileg, tá? Vai ser alimentado e o Cileg automaticamente vai arquivar isso tudo junto com aquela audiência pública. E, o que mais? As comissões que tiverem redes sociais, colocar no Facebook o link do histórico do bate-papo, né? Porque aí você tem um anterior que você convidou a pessoa, a pessoa participou, o cidadão, e depois ele tem como ver o histórico disso tudo, né? O que aconteceu. Então, a gente considera que esse é o ciclo de uma audiência pública interativa, tá? De forma bem superficial, na sexta-feira a gente aprofunda cada um desses quadrados, principalmente a divulgação e a moderação, porque tem ações que são, que a gente já mapeou, que são básicas, que funcionam e que é muito simples de fazer, tá? E que a gente gostaria muito de passar para vocês de uma forma já bem mastigada, bem simples, já com alguns exemplos, alguns modelos para facilitar o trabalho de vocês. algumas perguntas, o Daniel, o Gil, querendo falar. Então, acho que seria interessante a gente dar um lembrete, assim, na parte logística, mesmo do começo da audiência, viu? O que é que tem que funcionar, o que é que não tem que funcionar, que a gente tem feito isso, porque como não é o padrão, tudo que ainda não está no padrão do trabalho, tal, falta um detalhe. Então, talvez fosse bom a gente conversar um pouco aqui sobre, assim, como é que tem que estar o plenário, o que tem que existir no plenário, para que as coisas aconteçam, posso ir falando aqui? É, então, pode ser, antes disso... Vocês vão disponibilizar esse organgrama ali, esses quadros? É bom. É bom para a gente guardar, né? Gente, antes do Gilson falar mais sobre a parte mais prática, alguma dúvida, assim, em relação a... Eu vejo, eu vi os questionamentos aqui, né? Por exemplo, a pergunta, se o cidadão estiver perguntando alguma coisa que não é da audiência pública, informe que aquele... Naquele momento, o foco é a audiência pública, é informar quem são os convidados que estão lá, levar os questionamentos para o presidente, qualquer pergunta fora daquele contexto, solicite que o cidadão faça por meio do falho com a comissão, tá? Então, assim, existe uma solução para tudo, né? Você tem que ter um bom senso, ter tranquilidade, não ir além do que você precisa ir, tá? O cidadão está perguntando um monte de coisa que tem a ver com o trabalho da comissão, mas não é o momento, não é o foco daquela audiência pública. Nós temos a página da comissão, envia a solicitação por meio do falho com a comissão, nas CPIs. O cidadão está lá quer fazer uma denúncia ali no bate-papo? Esse não é o momento, esse não é o espaço, por favor, faça por meio do formulário, não é? Então, isso tudo a gente vai ter que ir trabalhando e até formando boas práticas e compartilhando entre todos nós, né? inclusive no ambiente virtual que a gente tem do DECONET, a gente pode compartilhar como é que aconteceu minha audiência pública, eu respondi assim, será que foi a melhor forma, vamos amaldrecer esse processo, né? Vamos começar de uma forma bem simples, mas amadurecendo, que daqui a pouco a gente vai estar, acho que, bem craque nisso e nós seremos um parlamento único, talvez, no mundo que faça esse tipo de interação. Vinícius, sobre aquele problema que você relatou na audiência de Santa Maria, já está resolvido, viu? Era uma mudança de versão, enfim, tem um problema no chat, mas já está resolvido também, tá bom? Pode testar, já. Experiência, eu acho. É isso que você está falando, importante, fácil, inclusive, ano passado, a gente teve uma reunião, Silvio, eu queria até te contar, junto com a Coaldi, junto com o CENIN, responsável por esses terminais, para chegar à conclusão seguinte, como é que é feito a avaliação se os terminais estão funcionando, ok? Ainda não tinha uma rotina, depois de ter sido instalados os terminais, que fizesse essa avaliação. Ah, porque, aí eles falaram, bom, o secretário tem que fazer, gente, o secretário não tem que ficar vendo terminal por terminal para ver se está funcionando. Então, a gente até solicitou para eles que eles relatassem, mandassem um ofício, alguma coisa, solicitando, que eles alegaram que não tinha gente para fazer isso suficiente, também, porque era um serviço novo, os terminais, ainda não tinha, vamos dizer, servidores a mais para fazer a manutenção desses terminais. Tem um contrato, parece que terceirizado. Então, assim, eu acho que seria bom, agora, esse início de ano, também, a gente sentar novamente, conversar com eles novamente, com o Aldi, CENIN, para a gente fechar direitinho a questão tecnológica mesmo, do uso desses terminais. O vídeo não está funcionando, a gente passou a semana retrasada com o vídeo, com um gap aí de tempo de 20 minutos, por causa do sistema do CENIN, que estava concentrado em outros sistemas, e aí, quando todos os plenários ligaram os terminais, ligaram o vídeo web câmera, ficou 20 minutos, o sistema ainda rodando, para começar a passar a imagem. Então, tem horas que fogem, realmente, da nossa gestão, e a gente tem que envolver, então, os gestores da casa, que são responsáveis pela parte da tecnologia, do áudio, do suporte, porque, se eles não ficaram sabendo o que está acontecendo, a gente também vai ficar igual uns doidos tentando resolver, a gente não tem conhecimento para isso, e tem gente para fazer isso, e a gente tem que conversar com eles. De qualquer maneira, do ponto de vista nosso, de usuário, vamos dizer, de usuário das ferramentas, é importante a gente saber o que tem que estar funcionando, então, o que tem que estar funcionando, ali, antes de ter interação, tem que estar funcionando o data show, tem que estar funcionando o computador, o plugzinho, o plug do computador, tem que estar funcionando, habilitado, para quem for fazer a moderação, isso tem que estar funcionando, parece, é óbvio, mas tem que ver, tem que chegar aqui e ver se está funcionando, a gente já teve casos, assim, extremos, de não estar nada funcionando, nem o data show, nem o computador de apresentação, que é básico já de audiência, essas coisas tem que ver, porque para o moderador, para a pessoa que vai ficar aqui, ele tem que ter uma agilidade, ele tem que ter rapidez no computador dele, e a via, a internet sem fio, ela não tem essa, não tem essa permanência, ela é instável, ela é muito instável, então a gente recomenda, que o moderador fique em um computador, com a internet via cabo, então, o plug tem que estar funcionando, tem que ver no ceninho, olha, tem que habilitar, para a internet, eles tem que vir aqui, isso tem que ser feito, como a Fátima falou, antes, o computador do moderador, tem que estar ligado, em uma impressora, essa opção, que vocês vão fazer, ou não, se tem impressora, no plenário, o computador do moderador, tem que estar conectado, a essa impressora, se não tem impressora, no plenário, a logística, tem que ser feita, de outra forma, então, tem que ter alguém, na comissão, em algum lugar, que receba, essas perguntas, do moderador, do secretário, receba, para poder imprimir, e trazer aqui, essa escolha, vai ser de cada, de cada comissão, de cada secretário, tem que organizar, essa logística do trabalho, tem que ficar bem direitinho, bem azeitado, porque não adianta, ter gente participando, no chat, e não aparecer a imagem, não adianta, ter gente participando, querendo fazer perguntas, considerações, e a pergunta, não chegar, ao presidente, da comissão, e uma coisa, que foi muito clara, viu, a Alessandra, que a Alessandra falou, eu quero reforçar isso aí, quem decide, se vai perguntar, se vai falar, se vai ter pergunta, ou não, é o presidente, o deputado, presidente da comissão, pode ter, 150 mil perguntas, no chat, se ele não quiser responder, se ele não quiser, em discussão, ele não coloca, por vários motivos, uma porque não deu tempo, já teve audiência, que a gente teve, 80 perguntas, mas não foi feita nenhuma, porque não deu tempo, porque o debate, presencial, estava em nove, os deputados, estavam participando, então as perguntas, foram encaminhadas, posteriormente, tem uma pergunta ali, do colega, eu tentei fazer o acesso aqui, e não consegui, está bem interessante, o encontro aqui, mas, eu senti aí, na importância, do moderador, com pequenas frases, provocando, assim, fazendo com que o cidadão, desperte, em participar, fazer perguntas, eu senti um pouco, isso, eu acho que, eu acho até que você já, trabalha nesse sentido, né, mas, eu senti um pouquinho isso, e a outra questão é o seguinte, eu estou sentindo aqui, que a gente tem que divulgar mais, essa audiência interativa, eu já estou imaginando aqui, o seguinte, um registro, no próprio roteiro, que a gente passa, para o presidente, ali no início, ou até mesmo, na comunicação, que é encaminhada, parlamentar, porque assim, o deputado recebe, aquele comunicado de reunião, e ele já tem em mente, que aquilo lá, vai ser, uma audiência interativa, era essa, as contribuições nossas, é, perdão, qual é o seu nome mesmo? Zé Maria, Zé Maria, a gente vai ter um momento aqui, desse curso, que a gente vai justamente, conversar sobre a divulgação, então, assim, a gente já tem uma série de mecanismos, aqui na Câmara, que a gente pode aproveitar, só que eles estão desarticulados ainda, né, então, a gente tem que bolar uma estratégia, de convergir, todos esses esforços, assim, para a divulgação, né, então, nesse momento do curso, a gente vai debater um pouco sobre esse tema, né, é, muito, muito importante essa sua consideração, com certeza. Eu não consigo falar muito não, mas é porque, como eu estou participando muito, muito não, mas estou participando nessas audiências, é, sobre o que você falou, Gil, sempre possível a gente tenta, fazer, essa questão antes, já, quando não dá uma audiência, a gente tenta chegar pelo menos meia hora antes, 40 minutos antes, para testar. É, a gente testa ponto de rede, porque a gente chegou aqui e não tem ponto de rede habilitado, que eu acho que seria uma questão simples, eu acho que a intermediação de vocês, solicitar que todos os pontos, da bancada fosse liberado do ponto de rede, porque esse computador geralmente é utilizado para a apresentação do palestrante, quando ele não está utilizando, a gente joga a apresentação, joga o debate, não está lá para os deputados assistirem, mas quando tem palestrante, a gente tem que ter outra máquina, então a gente sempre desce com o notebook, então a gente tem um problema nos nossos, não funciona a rede sem fio, a gente tem que colocar um cabeado, então a gente tem três, já chegou a ocorrer duas reuniões, a gente teve que distribuir dois notebooks, então essa parte, eu acho que poderia, principalmente o ponto de rede, poderia ser, já estabelecido, que todos os plenários estivessem habilitados, que é uma questão que, é um trabalho para a gente, e sobre a impressora, ela é complicada, a gente está com uma impressora, que a gente coloca nas costas e traz, e os outros, a gente tem que mandar imprimir em cima, para poder, poder trazer para cá, ele pede para o povo trazer, o nosso grande problema é a estrutura, esse ano passado, a gente teve, quantas, Gabi? nós tivemos mais de oito reuniões, ocorrendo ao mesmo tempo, com uma audiência interativa, a gente desce com pelo menos duas pessoas, uma para estar na apresentação, e outra para estar moderando, então, quando ocorrem várias reuniões, fica complicado para a gente dar esse suporte, então, a estrutura também nos atrapalha, é o que a gente sempre bate na tecla. Até porque se, se chegar ao ponto de todos os plenários estiverem acontecendo a audiência, e a audiência seja interativa, daí realmente, o equipamento não vai ser o suficiente, então, isso é uma, inclusive, uma adesão que a gente tem que, como departamento, o Silvio, a gente tem que pensar, talvez, conversar com a casa, para ver se coloca impressora nos plenários, e até lá, a gente vai estar limitada em relação a isso, se as especiais, só tem uma impressora, então, qual a comissão que está utilizando? Aí, as outras vão ter que acionar, realmente, essa coisa de leva atrás, leva atrás, porque não tem as impressoras no plenário. Muitas vezes, as permanentes utilizam a estrutura deles, que é próxima, é outro caso, mas para as especiais, realmente, tudo parece especial, É um exercício físico aí. Essa coisa do ponto, é muito simples também, é só solicitar, porque já está até instalado, é só habilitar, é só solicitar mesmo. Mais alguma questão? Eu vou falar só um pouquinho, porque eu queria me despedir de vocês, porque na outra semana, eu vou trabalhar, eu vou assumir a coordenação geral do Eco Câmara, que é o Núcleo de Gestão Sustentável aqui da Câmara, o doutor Silvio, aí compreendendo essa necessidade, concordou, uma saída, mas a ideia é ficar em algum projeto, ajudando nessa parte aí das audiências públicas e tal, de qualquer maneira, nessa semana eu ainda estou aqui, e agradecer aí todo o esforço de vocês, entender um pouco melhor esse trabalho, e levantar essa questão, esse é um debate ainda, é um debate que não é novo, não é um debate que acontece só aqui na Câmara, é um debate acadêmico, da continuidade e da profundidade da participação das pessoas no Parlamento, ele não acabou aqui, não vai acabar tão cedo. Então, de minha parte, eu quis dar essa contribuição aqui para essa discussão, e o doutor Silvio está retornando aí, a direção aqui do DECOM, e com certeza vai continuar fazendo essa discussão aqui no departamento, obrigado aí pelo, assim, por ter me atendido e me receber aqui, porque foi um ano e pouco muito curioso, muito bom na minha vida, que foi o período que eu tive contato diretamente com o coração aqui do debate legislativo, eu nunca entendi por que falavam isso, agora eu entendi, estando aqui eu entendi por que os debates acontecem aqui, eu sempre acreditei que aconteceu no plenário, mas eu entendi que acontece aqui, aqui é que é verdadeiramente isso, então, durante essa semana eu estou aí, depois, continuo servidor da casa. Gente, obrigada, a gente vai colocar então esse mapa lá no DECONET, vocês, lá tem a área Democracia Digital, se vocês acertam na biblioteca, vai estar lá. Eu queria agradecer, e mais uma vez, assim, reforçar que a gente está construindo isso junto, as dificuldades a gente tenta resolver junto, os sucessos também, as boas experiências, a gente passa para os outros colegas, porque realmente não existe receita para isso aqui, a gente está tentando fazer o processo da melhor forma possível, tá bom? Muito obrigada. No DECONET tem um espaço lá de fórum, vocês podem fazer perguntas, assiste uma pergunta daqui a, sei lá, duas horas, sobre qualquer coisa, qualquer explicação que a gente deu hoje, então vocês podem ir lá, fazer uma pergunta, que a gente vai, na medida possível, também responder, assim, um tempo, tá ok? Vou sair.